Estava através do Gregorio Barfari-Chic e do Rino Leve, eles eram discípulos do Corbusier e estavam ali vivendo a Semana de Arte Moderna. Então eles vieram e trouxeram os cânones da Arquitetura Moderna para a Semana da Arte Moderna. Corbusier era um arquiteto urbanista e também pintor e ele criou toda a base para a arquitetura que nós conhecemos hoje. Como é que ele fez isso? O concreto armado já existia desde 1845. Foi descoberto o concreto armado. E desde então, no mundo todo, continuava-se a fazer aquela arquitetura de paredes duplas, paredes tríplas. O que se você quisesse modificar alguma edificação, você tinha que derrubar, escorar, uma mão de obra terrível. E o Corbusier veio descobrir que o concreto armado poderia ter uma edificação com seu esqueleto, entre aspas, vigas, pilares, lajes, e a alvenaria servia só com divisão, coisa que hoje em dia é feita com drywall. Esse avanço do Corbusier foi muito importante porque, junto a isso, ele criou o terraço-jardim, o aproveitamento da parte de cima da casa e, posteriormente, isso foi colocado em edifício, criou o pilotis e o pilotis vem a ajudar no aparecimento do estacionamento, do subsolo, da ocupação dos espaços embaixo dos prédios. Aqui no Rio de Janeiro, a gente tem um exemplo, que é o prédio do Ministério da Educação e Cultura, que é um projeto do Corbusier, que o Lúcio Costa, como você vê aqui, é convite do Getúlio Vargas, o Carlos Dumont era um dos ministros, Getúlio, e ele veio, fez o traço e foi embora. A gente tinha uma agenda muito apertada na Europa e o Lúcio Costa reuniu um grupo para poder desenvolver esse projeto e adaptar o terreno, até porque, quando ele chegou, o terreno era no aterro do Flamengo e depois não foi mais no aterro, mudou o suterreno. Lúcio Costa convocou Carlos Leão, aquele pessoal todo, e o nosso Oscar Niemeyer, que estava, então, se formando na universidade, foi o último a ser convocado. Porque o Niemeyer queria aquela coisa que está perto do grande mestre, o Niemeyer via a importância da arquitetura moderna, da fachada livre, do brilho solé, das grandes panos de vidro que permitia que a luz do sol entrasse por dentro das construções. E o Oscar Niemeyer fez parte desse grupo, que fez o Ministério de Educação e Cultura, projeto do Corbusier, desenvolvido por esse grupo. Posteriormente, o Oscar é convidado pelo Corbusier, ali com o Lúcio Costa faz esse link, e o Oscar vem a desenhar para ele. Então, o Oscar se torna o desenhista oficial do Corbusier, os dois vêm a fazer o prédio das Nações Unidas, convidados por uma equipe. E o Corbusier começa a ver, porque para o Corbusier, ele chamava a casa a máquina de morar. O Corbusier tinha aquela coisa bem retilínea, a funcionalidade da casa, e o Oscar via que a técnica do concreto armado permitia a coisa do sonho. O Oscar, quando era criança, ele diz que ele ficava olhando, ficava deitado assim, vendo as nuvens do céu, e as diversas formas que essas nuvens iam tomando, em questão de segundos. E ele queria, através desse ferramental, que era o concreto armado, poder também dar vazão ao sonho dele. E ele aí começa a fazer a arquitetura dele, uma arquitetura mais fluida, uma arquitetura mais plástica. E isso aí é muito interessante para nós, brasileiros, porque quando o Corbusier faz esse prédiozinho, faz essa catedral aqui, que é a Catedral de Lovolchamp, é a primeira vez que ele coloca na cobertura da catedral uma forma curva. E Corbusier vem nos livros de memória deles, a partir de determinado momento, eu me senti influenciado por uma arquitetura que vem de fora. Isso é muito importante, até quando o Abílio estava falando, e a Marília, que nós temos sempre aquela coisa de achar que nós somos os coitadinhos do terceiro mundo, mas apesar do Brasil ainda estar inserido no terceiro mundo, nós temos aí Heitor Vila-Lobos, nós temos aí Pitangui, nas artes plásticas, que na cirurgia plástica se revolucionou, nós temos no futebol Pelé e Garrincha, e nós temos Niemaya na parte da arquitetura. e não só da arquitetura, porque a Niemaya, quando leva toda a teoria corbusiana e com a presença da sua arquitetura mais livre, e aí vem a ditadura, a Niemaya não encontra mais espaço aqui para poder trabalhar, ele vai para a Europa. Quando ele vai para a Europa, ele fica, até eu converso com o Marília, ele está procurando um lugar na França para ficar, ele fica hospedado oito dias na casa do Jean Coulsard, da Simone, lá ele conhece Lacan, tem várias conversas com Lacan nos cafés parisienses, e ele... Quem entende Lacan? É? Quem entende Lacan? eu quero dizer... Isso é até uma coisa que a gente... Quem entende Lacan? Quem entende Lacan? A gente não conversa, o Oscar, ele aprendeu a teoria lacaniana tomando café e vendo as mulheres parisienses passarem. Porque ele diz que o Lacan, a partir do momento que ele cria o seminário dele, aquela coisa, ele dá um enfeite, né? Ele dá todo... Mas o Lacan explicando a própria teoria dele, tomando um cafezinho e vendo a paisagem parisiense, ele dizia que era outro. Até porque, senão, ele não entenderia. Então, ele entendeu porque o Lacan fez uma linguagem ali, mas... E ele cria, ele é convidado na região lá da Argélia a fazer a Universidade Constantini. A Universidade Constantini, ele prevê lá dentro do sonho dele um auditório que é um pássaro e ele cria um bloco de classes que você tem 25 metros de balanço e de pilar a pilar 50 metros. E todo o pessoal, os calculistas europeus, dizem, não, isso daí não é possível, não é possível, não é possível. E aí entra, Joaquim Cardoso já tinha falecido, entra no cenário José Carlos Sequin, que é chamado para lá com toda uma equipe de engenharia e aí a engenharia nacional vai mostrar toda a sua capacidade e destreza para poder fazer a Universidade Constantini da maneira que o Oscar tinha pensado. E era uma...